Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais na noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Não fiz demais, eu só te dei o meu amor Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais na noite que passou Me amou de um jeito tão voraz Não fiz demais, só te dei o meu amor Você me completa Eu te compreendo A sua flecha acerta no meu peito O seu veneno Eu bebo o meu amor Me lambuzando nos teus beijos Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais, eu também tava pensando em nós A sua ausência acerta no meu peito O seu veneno Conserta no meu coração Você conserta no meu coração Eu também tava pensando em nós Eu também tava pensando em nós Eu também tava pensando em nós Eu também tava pensando em nós